Fala galera do Portal Shakira, meu nome é Maurício e agora eu vou apresentar pra vocês um pouco da trajetória do Portal Shakira. Confira. E aí no dia 1º de janeiro de 2001, o site entrou no ar, já com visual totalmente moderno, enfim, então fez um grande diferencial e as pessoas começaram a confundir o nosso site com o site oficial dela. Embora o layout fosse diferente, por ter um domínio próprio e ter uma roupagem totalmente diferente das que os fansites tinham, então o site começou a se destacar e virou referência pros grandes portais, a gente era procurado pelo Estadão, pela MTV, pela Jovem Pan, pra fornecer conteúdos pra eles, porque a gente acabava sendo referência, né, porque a gente sabia de tudo e tudo que você imaginava sobre a Shakira tinha no nosso site. Só que não era tão fácil encontrar esse conteúdo, né, porque a maioria era em inglês e ninguém da nossa equipe falava inglês na época, então a gente tinha que traduzir isso no dicionário, porque não tinha alta vista, não tinha o tradutor, que hoje tem essas facilidades, então a gente fazia tudo isso na mão. Então algumas revistas a gente recebia de fãs lá de fora, a gente tirava foto com a máquina digital, jogava no computador pra postar no site, olha que loucura. Então era bem complicado, mas era muito gratificante, porque os fãs começaram a ter um acesso a um conteúdo que não existia no Brasil e que antes a gente não tinha. Então foi aí que o Portal Shakira começou a se destacar na internet. E com esse destaque, logo assim no primeiro mês, a gente foi procurado pela Sony Music, que é a gravadora oficial da Shakira, e onde a gente fechou uma parceria com eles e eles ofereciam conteúdos pra gente também, ofereciam brindes exclusivos pra promoções, enfim. Então é aí, daí o Portal Shakira começou também a ter mais um atrativo pros fãs. Com esse reconhecimento da mídia, a gente acabou começando a ganhar destaque e sendo procurado por grandes sites pra oferecer conteúdo pra eles, né? A gente já foi parceiro da MTV, quando a MTV tava historadaça no Brasil, a gente era referência de conteúdo da Shakira pra eles. Depois a gente fechou uma parceria com o Vírgula, da Jovem Pan, onde o nosso site também fornecia conteúdo pra eles. E, por último, a gente teve uma participação muito especial com o Multishow. A gente ficou por uns três anos como parceiro exclusivo deles, e isso nos trouxe grandes benefícios. A gente cresceu muito nas redes sociais, né? Começamos no Orkut, onde a gente teve uma das maiores comunidades da Shakira no mundo. Depois a gente foi pro Twitter e no Facebook, assim, a gente é consagrado até hoje com mais de 1 milhão e 400 mil fãs que nos seguem, que curtem as nossas fotos, que comentam, fãs do mundo inteiro, né? E depois o Instagram, é claro, que a gente é referência em conteúdo da Shakira lá também. E agora a gente também tá no TikTok e no YouTube. Então, é muito gratificante esse reconhecimento que os fãs têm, né? com o nosso site. Mesmo fornecendo conteúdo em português, a gente conseguiu alcançar o mundo. E ele sempre nos cobra uma tradução. Por que vocês não colocam outro idioma? Mas ainda o nosso foco é o Brasil. Surpresa! Este mês, o Portal Shakira completa 20 anos. 20 anos de muito conteúdo, muita dedicação, notícias exclusivas, promoções e, claro, 20 anos sendo os melhores representantes que a Shakira poderia ter no Brasil. Eu tenho muito, muito orgulho de ser amiga dessa equipe e que venham os próximos 20 anos. Contem sempre comigo. Parabéns, Portal! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Bom, são 20 anos do Portal Shakira, dos quais quase 10 eu faço parte, com muito orgulho. E nesses anos foi uma experiência incrível conhecer várias pessoas, vários fãs, viver coisas muito bacanas. E é sempre um prazer poder estar perto de quem admira essa artista que a gente tanto ama. Eu quero desejar um feliz 20 anos do Portal Shakira. Eu quero desejar um feliz 20 anos do Portal Shakira, que eu me orgulho muito de fazer parte e que venham muitos outros anos mais. Um beijão pra todos. Parabéns pra você, Portal Shakira! Esse funcube tá no meu coração. Muito obrigada por esses 20 anos de história, levando o nome da Shakira ao topo no Brasil e no mundo. Essa história começou há tanto tempo, mas parece que é tão recente, parece que é tão único. E a cada dia, nós fãs nos conectamos cada vez mais. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe e comemoro essa data como se fosse o meu próprio aniversário, o aniversário da Shakira. O aniversário que a nossa história se conectou à história de milhares de fãs. Shakira, este ano nós estamos em festa. Shakira, há 20 anos nasceu o Portal Shakira, que é um projeto a princípio para poder seguir sua vida, seguir sua carreira e te apoiar cada vez mais. Esse projeto se tornou muito maior e nos trouxe muitas coisas boas. Nos agradeceu como pessoas e nós fizemos uns hábitos que levamos para o resto da vida. Assim como o amor por você que só cresceu. Então, Shakira, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te dizer, além de estarmos muito felizes por 20 anos desse projeto, nós, a cada dia, te amaremos mais e continuaremos te apoiando por todos os seus projetos. O Brasil tá morrendo de saudade. Volta lá logo. Te amamos. Entre esses grandes eventos que o Portal Shakira participou, um dos mais marcantes foi o Rock in Rio, onde o Portal Shakira pôde participar da seleção de todo o balé que participaria do encerramento. E a gente cantou o Aca Waka com ela. E foi incrível, porque era um show no Brasil, um show para 100 mil pessoas, e você em cima do palco, lado a lado com a Shakira. Imagina como tava a nossa cabeça. E um fato curioso que aconteceu esse dia foi que a gente foi alertado pela produção que a Ivete tinha acabado de cantar com a Shakira e que a gente não poderia falar com ela, não poderia tocar nela. E era porque se alguém fizesse isso, poderia perder a oportunidade de cantar com a Shakira. Então, a gente tava assim, né? Todo mundo já muito apreensível, com medo de acontecer alguma coisa. Um fã tinha acabado de invadir o palco. Então, pra cancelar essa nossa participação, não custaria nada pra eles, né? Porque eles já estavam com esse receio de algum fã fazer isso também. E aí, do nada, a Ivete desce a escada que a gente tava esperando pra entrar no palco. E ela foi até a gente, e ela abraçou todo mundo, ela tranquilizou a gente e falou assim, gente, vocês vão ver, a Shakira é incrível, então pode ficar calmo que vocês vão adorar, ela é sensacional, eu acabei de cantar com ela, e eu tô muito emocionada, e vocês vão ficar também, ela é incrível e tal. E foi muito legal, porque isso tranquilizou a gente, porque a gente tava muito apreensível. Então, Ivete, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, João! Obrigado, João! Obrigado, João! Obrigado, João! E aí, do nada, a Ivete? E aí, do nada, a Ivete, a Ivete, a Ivete, a Ivete, a Ivete da Unisana. For Africa For Africa We're all Africa We're all Africa For Africa For Africa Brasil 2014 We're all Africa We're all Africa Thank you Thank you, Brazil Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Eu quero muito! Muito, muito! Olá, eu sou o Matheus, sou fã da Shakira desde 2006, 2007 e participo do Portal Shakira há muitos anos. É uma honra estar participando a esse vídeo e eu gostaria de parabenizar toda a equipe por sempre trazer informações e novidades para todos nós que somos fãs e temos esse amor incondicional pela Shakira. Através do Portal também conheci os melhores amigos possíveis, no qual eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente no show e eu espero que momentos assim se repitam. Shakira, te estimam e Portal, muito obrigado por essa união. Parabéns Portal Shakira pelos 20 anos, por estarem aí sempre nos mantendo informados sobre notícias da Shakira, pelas amizades que a gente faz no fã-clube. Obrigado aos administradores que sempre coordenam muito bem esse fã-clube, pelas promoções principalmente que fazem. Numa dessas promoções eu tive a alegria de ganhar um kit de perfumes e essa foto da Shakira autografada. aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a Shakira, que é graças a ela que a gente está sempre unido aí e é graças a ela que existe o fã-clube até hoje. Eu queria parabenizar o Portal Shakira pelos seus 20 anos aí de fã-clube e agradecer por estarem tanto tempo aí divulgando e enaltecendo a nossa rainha latina. Aí em 2014 a Shakira era a artista mais requisitada para encerrar a Copa do Mundo. E dentro de tudo isso, a gente é convidado para selecionar um grupo de fãs, faltando dois dias para apresentação. A gente teve a oportunidade de participar de um pocket show para pouquíssimas pessoas mesmo. A princípio era só para convidados e aí a Shakira quando soube que o pocket show seria só para convidados, ela falou assim, não, eu faço questão que o meu fã-clube esteja presente e que estejam na frente. E aí a Globo tentou, não, é meio arriscado, você está vindo de, você fará uma apresentação importante no Brasil, enfim, coisas podem acontecer. E ela, não, 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 abro mão. Eu faço questão de ter um fã-clube lá. E isso que a Emí falou foi a própria direção do programa, do Fantástico. Então, para a gente isso não teve preço. E aí a gente foi escolhido para ser um fã-clube a levar essas pessoas, a levar esse grupo de fãs para participarem desse grande encontro. E eu tive essa missão de escolher 15 pessoas a princípio em menos de 24 horas, né? Porque a apresentação acontecia às 10, eu tinha recebido um e-mail às 8 do outro dia. Então, foi aquela loucura. E aí eu consegui reunir esse grupo de fãs e aí começou o desespero da galera, né? Todo mundo queria participar. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu liguei para o nosso produtor, que eu estava tendo contato com ele. Falei, olha, eu consegui as 15 pessoas, só que eu preciso levar mais 5. Daí ele falou assim, não, Maurício, não posso, não posso, porque vai ficar muita gente. Daí eu falei, pelo amor de Deus, a gente vai ficar quieto, não vai dar problema nenhum para a Shakira. Aí ele falou, tá, vou ver aqui com a produção se eu consigo. Ele conseguiu, e aí a gente conseguiu levar 20 fãs para ficarem frente a frente com a Shakira. Aí chegamos lá, tinha um grupo mesmo de convidados, que eles ficaram assim, surpresos, porque eles não imaginavam que chegaria mais gente, né? E aí a gente ficou na frente deles, mas assim, um pouco afastado do palco ainda. Aí a Shakira entrou, cantou a primeira música, aí na primeira música ela falou assim, não, não, gente, eu quero vocês aqui, ó. Em frente ao palco, vem pra cá. E aí foi aquela festa, né? Imagina, cara a cara com a Shakira. E foi um pouco de show muito especial, ela estava muito emocionada, porque ela tinha acabado de lançar o CD Shakira, né? Então ela ainda não tinha se apresentado assim, frente a frente com o público. E ainda mais um público de língua não inglesa, né? Que aqui é o Brasil, a gente não fala nem o espanhol, que é a língua dela. E a gente sabia cantar todas as músicas. Quando chegou Empire mesmo, ela ficou abismada. Ela falou assim, meu Deus, o que é isso? Porque a gente berrava cantando uma música que ela nem imaginava que fosse repercutir tanto aqui no Brasil, né? Ela imaginava que as músicas mais dançantes, o single com a Rihanna, enfim. Então ela ficou muito emocionada. E foi muito marcante pra gente. Foi um dos melhores shows que eu pude ir da Shakira, porque eu estava cara a cara. Mas os empires do mundo unem. E nós somos alinhadas. E as estrelas fazem amor ao universo. E você vai me levar por aí, você vai me levar por aí, você não vai. Nós somos alinhadas. E as estrelas fazem amor ao universo. E você me toucha, e eu sou, e eu sou, e eu sou, e eu sou. Obrigada E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Conhecido também como Ludwig Eu sou muito grato Ao Portal Shakira, por tudo que vocês Sempre fizeram por mim Já ganhei promoções Graças a vocês eu vi a Shakira no Fantástico Em 2014 Foi um encontro Muito intimista com ela Uma coisa incrível Que eu nunca vou esquecer Adoro vocês, adoro a página de vocês Um beijo pro Maurício e pro Anderson Fiquem todos bem Parabéns Portal Shakira Pelos 20 anos Trazendo notícias e novidades Da Shakira pra nós Com certeza a melhor notícia Nesses 20 anos foi o concurso Rock by You Que eu participei E fui a ganhadora do Brasil Conheci a Shakira Em Barcelona em 2015 E vocês foram fundamentais Na realização do meu sonho Gratidão Continue trazendo notícias E novidades da Shakira Pra nós Oi pessoal do Portal Shakira Meu nome é Caio Tenho 33 anos Sou de São Paulo, capital E bom, eu participo do Portal faz muitos anos E eu fico muito feliz dessa família Porque se tornou uma família Tá comemorando 20 anos de existência Foi um clube mais antigo E o que eu mais gosto do Portal Shakira É que os administradores são muito simpáticos Estão sempre prontos pra te atender Sempre trazendo novidades sobre a Shakira E tentando nos aproximar o máximo possível dela Então, vida longa ao Portal E que venham mais 20, 40, 60 anos E através dessas grandes parcerias A gente tem que ressaltar aqui a PUR Que é a idealizadora dos perfumes da Shakira No Brasil E ao redor do mundo também Onde a gente teve a oportunidade De participar de vários eventos Relacionados à Shakira E entre um deles Foi o lançamento de S by Shakira Que o Portal Shakira Foi o único fansite a participar Dessa grande coletiva de imprensa Com só veículos top mesmo Tinha gente da Globo, do R7 Do Estadão, da Folha O Glamourama, enfim Grandes portais lá dentro Na época ainda não tinha influenciadores E a gente foi o único fansite A participar de uma coletiva Junto com a Shakira Foi sensacional Depois disso a gente participou também com eles De uma coletiva A Shakira viria para o Brasil Mas como ela estava grávida Ela acabou tendo que fazer Apresentações via live Então a gente Participou também desse evento Com ela Foi bem bacana Oi gente Meu nome é Ananda E tem bastante tempo Que eu sou fã da Shakira E durante todos esses anos Eu venho acompanhando as informações Sobre a vida dela Através do site do portal Das redes sociais Porque o portal sempre posta as coisas Com muita agilidade Notícias reais Notícias verdadeiras Que a gente sabe que pode confiar Então o portal foi super importante Para eu me manter informada Durante todos esses anos Só tenho a agradecer o portal Beijo Meu nome é Ana Paula Eu sou fã da Shakira Desde a minha infância E para mim foi essencial Ter conhecido o portal Porque através dele Eu consigo me manter atualizada Sobre as últimas propriedades da Shakira Mesmo nos momentos mais corridos Mais caóticos da vida adulta Eu consigo me manter próxima a ela E principalmente porque através do portal Eu conheci pessoas maravilhosas Com quem eu fui em vários shows Com quem até mesmo eu fui para a Colômbia Olá a todos Eu sou Fabiano Sou de Santo André, São Paulo Estou muito feliz pela comemoração Dos 20 anos do portal Shakira Eu conheci o portal lá para 2007, 2008 Acompanhando a Oral Fixation Tour E fico muito feliz de saber Que tem essa história tão grande E poder participar dela Principalmente em 2016 Quando participei do concurso do Dance E pude conhecer a Shakira Através do portal Um beijinho a todos Eu sou fã da Shakira Desde 1995 Em 2001 Eu estava estudando teatro em São Paulo E um perrengue danado Não tinha dinheiro para nada Aí ela lançou o Laundry Service Eu não tinha dinheiro para comprar o Laundry Service E aí depois com o tempo Fui ganhando grana E fui virando um colecionador compulsivo da Shakira Hoje eu tenho quase 350 singles dela Reflexo daquela época Todos os singles e promos Tudo que lançar Só que a consagração mesmo com a Puggy foi no lançamento de S by Shakira Onde a Shakira fez uma série de coletivas Com o Gugu, com o Gugloss E muitas influenciadoras Para falar sobre o lançamento de Dance Uma das forças mais importantes da sua carreira E aí o Portal Shakira foi escolhido para levar um grupo de fãs O maior número de fãs que a gente conseguiu Onde eles puderam participar de um encontro de fãs com a Shakira Puderam tirar foto Fazer vídeo Fazer perguntas Enfim, foi um encontro bem descontraído Ninguém imaginava que seria assim A gente pensou que seria um encontro onde a Shakira ia responder algumas perguntas E depois tirar uma foto coletiva com todo mundo E ir embora Até porque ela estava cansada Tinha acabado de chegar do Chile também De outro evento promocional Então a gente não tinha expectativa nenhuma E foi totalmente diferente Quando ela entrou Ela fez a apresentação do perfume A gente pôde fazer as entrevistas As perguntas E depois ela liberou geral Para todo mundo tirar foto Para todo mundo abraçar ela E a gente ficou horas começando com a Shakira Então foi bem bacana Foi um dos encontros mais marcantes também Que o Portal Shakira já teve 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 Música Somos do Brasil Sim, vamos Somos do Brasil Música Música Feliz 20 anos Portal Muito obrigada Por todos esses anos com vocês Muito, muito, muito Obrigada por todas as promoções Por sempre nos deixarem atualizados Sobre a chat Feliz 20 anos pra vocês Uhul Olá Oi, eu sou a Lorena, tenho 26 anos E eu sou a Carol, tenho 27 anos Nós somos irmãs e fazemos parte Do fã clube do Portal Shakira Que sempre foi a nossa maior fonte de informação Sobre ela E além de nos deixar por dentro de tudo sobre a Shakira Portal é um meio Que nos dá a oportunidade de conhecer Outros fãs de vários lugares do Brasil Por isso hoje Estamos aqui pra comemorar 20 anos do Portal Shakira Parabéns Portal Shakira Olá Portal Shakira Eu sou o Gabriel E é muito bom estar aqui para comemorar o 20º aniversário do fã clube Que sempre se propõe em deixar muito mais do que bem informados os fãs brasileiros A respeito da nossa rainha Desde já Destaco o que mais gosto sobre vocês Que é o fato que mesmo sem haver alguma novidade Vocês sempre interagem com os fãs Seja postando uma curiosidade a respeito da Shakira Seja recordando de algum fato memorável da carreira dela Desde já Desejo um feliz aniversário E aí no encerramento da turnê do Dourado Eu ligo para a Luana e eu para o Anis e falo assim Gente, a gente precisa ir para esse show Vocês topam? Eles, não, não, vamos, vamos, vamos Toparam na hora Então a gente comprou o ingresso A gente se programou e foi E aí chegou lá Graças ao fã clube de Bogotá, né Da Colômbia Que a gente é muito grato A gente pôde ficar Frente a frente com a Shakira E a gente até aparece, né No DVD Porque Foi um dos momentos mais marcantes para a gente Obrigado, Chave Por esse registro E por ter colocado a gente no DVD Num país que não era nem o nosso, né Então, muito obrigado mesmo Foi incrível Então é isso, galera São 20 anos A gente não pode deixar de agradecer a vocês A todas as pessoas que passaram Pela equipe do Portal Shakira Ao Josimar Ao Sávio Ao Anderson E a Ingrid E a Poliana E a Luana Que estão até hoje Então eu sou muito grato A todos vocês Muito obrigado Por comprar essa ideia Comigo Que a princípio Era uma ideia pequena Que eu jamais imaginei que eu jamais imaginei que tomaria Essa proporção incrível Essa proporção incrível que tomou É a gente ser número um em redes sociais do mundo Então pra gente É muito gratificante mesmo Muito obrigado mesmo Por tudo que vocês fazem Pela nossa equipe E também a vocês Os apoiadores A Sony Music A Pug A MTV Ao Multishow Ao Vígula Que compraram essa ideia também Em alguma época dela E fez com que esse crescimento do Portal Shakira Virasse E claro que nesses 20 anos A Shakira não poderia ficar de fora Dessa grande festa Ela fez questão de gravar uma mensagem pra gente Que você confere agora Oi Portal Brasil Obrigada por todo o apoio Desses últimos 20 anos Parabéns pra você E um beijo muito grande Então é isso galera Mais uma vez Muito obrigado Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E que vocês continuem acessando O nosso site E pra saber tudo sobre Shakira Você já sabe Acesse aí agora www.portalshakira.com E tenha acesso Ao melhor conteúdo digital da Shakira No Brasil E no mundo Beijo Tchau, tchau Tchau